Você teve AVC e tem dificuldade de ficar de pé, se manter equilibrado na posição de pé e evita essa posição, prefere manter sentado ou deitado, então eu vou te dar uma dica hoje para você parar de evitar essa posição e conseguir esse equilíbrio na postura de pé. Meu nome é Lúcia Mila Tônio, sou fisioterapeuta neurofuncional e atuo já há 20 anos na reabilitação de pessoas que tiveram AVC. Hoje eu vim falar sobre um tema bastante comum que muitas pessoas que chegam até aqui no nosso dia a dia de tratamento reclamam do equilíbrio na posição de pé, que evita, às vezes tem medo de cair ou então só transfere o peso para um lado, geralmente para o lado não acometido e não se sentem seguros na manutenção do peso de pé. Isso pode acontecer muito por alteração na sensação do lado mais acometido, alteração na percepção desse lado, alteração de força, alteração de tônus, então vários são os fatores que podem levar você a perder equilíbrio na posição de pé. Então se você já parte de uma posição desequilibrada para andar, você já vai começar a andar desequilibrado. Então um exercício que é legal, assim, é simples, é bem básico, mas que te ajuda muito a conseguir esse controle, esses ajustes, a gente chama isso de ajustes posturais antecipatórios, que são necessários antes de você começar o movimento. Então você precisa treinar a posição da maneira correta. E aí eu trouxe aqui uma forma simples de você fazer isso. Aqui eu peguei uma toalha de rosto, enrolei essa toalha, uma toalha leve, né, então não vai colocar nada pesado aí na sua cabeça. E aí você vai simplesmente colocar essa toalha em cima da sua cabeça, bem no meio aqui da sua cabeça, e você vai tentar manter a posição. Se você estiver jogando muito para o lado, a probabilidade dessa toalha cair é muito grande. Então você pode primeiro olhar no espelho para ver se você está conseguindo manter a toalha, mas o importante é que você tenha a sensação de endireitamento, o que que você precisa endireitar no corpo para essa toalha manter na sua cabeça, porque se sua cabeça estiver muito para frente, a chance dela cair é grande. Se a sua cabeça estiver muito para trás, a sua toalha também vai cair, ou para um lado, ou para o outro. A princípio pode ser que você não consiga ficar muito tempo com ela apoiada na cabeça, e aí não tem problema. Você consegue pelo menos identificar para onde que a toalha está caindo. Se está caindo para frente, é porque a sua cabeça está muito para frente do seu corpo. Se está caindo para trás, é porque a sua cabeça está muito para trás do seu corpo. Para um lado, para esse lado, é porque você está transferindo o peso, a inclinação da sua cabeça provavelmente está indo para esse lado, ou você está rodando a cabeça mais para esse lado. E a mesma coisa para o outro lado. Então identifique isso primeiro, isso já vai te dar uma dica de como você tem que se consertar, se alinhar, para você conseguir manter essa toalha parada aí na sua cabeça. Se você conseguiu um minuto bem estabilizado, já é um ótimo começo, sem a toalha cair. E aí, se você conseguiu bem, repare no espelho se esse conseguir estar alinhado. Porque às vezes você pode estar desequilibrado, mas conseguir desequilibrado no corpo, mas a cabeça está alinhada. Então busque esse alinhamento do corpo inteiro, cabeça, tronco e os membros inferiores. Isso é importante como ajustes posturais antecipatórios, que são ajustes que você faz para iniciar o movimento da melhor forma possível. Então pode fazer isso umas duas, três vezes ao dia, já te ajuda muito a gerar reações de endireitamento e melhorar esses ajustes. Estou à procura de pessoas que tiveram AVC ou seus familiares que buscam ter uma melhor qualidade de vida, independência e se recuperar melhor depois do AVC. Como se estimular nos principais quadros que podem ocorrer depois que você teve AVC? Quais são os dez princípios para que você possa melhorar o seu movimento? E quais são as orientações e exercícios mais importantes? Esses são alguns dos temas que eu vou te ensinar no desafio em busca pelo movimento AVC, que vai ocorrer dia 9, 10 e 11 de julho, evento online e totalmente gratuito. Você só precisa clicar em saiba mais que está escrito abaixo desse vídeo e se inscrever. Vamos juntos em busca do movimento depois do AVC? Te encontro lá. Espero que eu tenha te ajudado. Se eu te ajudei, compartilhe, divida esse vídeo com outras pessoas. Comente aqui se eu te ajudei ou faça, treche aí o exercício e comente como é que foi, porque eu sempre adoro ver os comentários de vocês e entender o que vocês estão achando. No mais, eu estou sempre aqui, sempre falando de AVC para você.